Olha que jogo mais lindo para um ambiente menor, né? Às vezes você tem um ambiente de apartamento, uma sala de apartamento, né? Numa medida menor. Este jogo da Braga Móveis, ele é muito bem indicado, né? É a poltrona, são duas poltronas e mais um sofá de dois lugares. E eu gostei por dois motivos, né? A cor tá muito bonita, né? Ele tem um assento, assim, bem firme, né? E o encosto mais macio, este encosto é fixo. E o legal é que você pode também colocar, de repente, um jogo assim, num escritório, sala de espera, né? Consultório, fica bem interessante. Tá muito bonito. Inclusive, as poltronas, elas são peças avulsas. Você pode, se você precisar só de duas poltronas, pode ser. Tem os pés em madeira, né? O que deu um charme ainda mais especial à poltrona, ao sofá, ao conjunto todo. Se você tem um ambiente maior, a Braga Móveis também tem boas opções. Olha este lindo, maravilhoso. É um reclinável, além deste sofá ser retrátil, ou seja, a gente puxa, né? As poltronas são três... Vira praticamente uma cama com três lugares. Ele tem o encosto reclinável e ultra macio, né? Os braços mais robustos também. E se você tem um ambiente maior, você pode colocar como poltrona de fechamento. Esta poltrona fazendo o conjunto, olha que lindo que vai ficar o seu ambiente. É uma poltrona giratória. Olha, bem confortável. É aquela poltrona que te abraça mesmo. Muito gostosa, muito confortável. E lembrando que a Braga Móveis tem peças pronta entrega no showroom, tudo pronta entrega, com 30% de desconto, viu? Ainda restam alguns jogos, estofados, armários para o seu quarto. Tem várias peças aqui com 30% de desconto. Braga Móveis, em Piracicaba, aqui na Governador Esquina, com a Rua Riachuelo. Rua Riachuelo